A CIDADE NO BRASIL Nós vamos deixar uma vaca morta em um pasto da Flórida por sete dias com várias câmeras registrando qualquer atividade. O mistério pode ser revelado através da imagem? Há forças paranormais em ação? Eu conheço pelo menos doze pessoas que me disseram ter visto feixes luminosos em seus ranchos e viram animais suspensos nesses feixes. Ou serão predadores de origem terrestre? Como cientista, eu estou certo de que seja um processo natural. O que nossas câmeras irão revelar? Aconteceu mais uma vez. Prova infalível vai resolver o caso de mutilação de gado. Prova infalível. Mutilação de gado. Seu nome é Big Sky Country. Com várias pastagens e montanhas muito altas, Montana, Estados Unidos, é palco de uma lenda de vaqueiros modernos. Até hoje, fazendeiros atravessam seus rebanhos pela região. Mas há mais de três décadas, muitos pecuaristas se dizem vítimas de crimes horríveis. Uma a uma, centenas de cabeças de gado aparentemente saudáveis são encontradas mortas e desfiguradas. Na maioria das vezes, os animais estavam saudáveis até poucas horas antes e são sempre os mesmos órgãos que desaparecem. Fazendeiros de Montana não estão sozinhos. Desde os anos 60, os mesmos casos estranhos ocorrem mundo afora. A polícia não consegue apontar suspeitos nem prender culpados. Quem ou o que está causando essas mortes inquietantes? Para desvendar o mistério, precisamos de novas provas. Prova fotográfica. 9 de outubro de 2006, em uma fazenda de gado em Pondera, Montana, uma vaca de 590 quilos foi encontrada morta. Seus órgãos retirados com precisão cirúrgica. O xerife de Pondera, Tom Kuka, investiga o caso. Nós tratamos esta como qualquer outra cena de crime. Começamos a 400 metros ao norte e fotografamos a carcaça. Desde 2001, o gabinete do xerife Kuka investigou 14 casos de mutilação de gado como este. Nós não encontramos nenhum ferimento invasivo. Como na maioria das vezes, a língua foi removida da cabeça. Depois, na parte traseira da vaca, toda a genitária e o ânus foram retirados e sobrou apenas um círculo perfeito no local. Todas as incisões ficam como se tivessem sido cauterizadas. Não há sinal de sangue em parte alguma desse animal. O que teria causado esta morte? Não encontramos nenhum ferimento invasivo, como um tiro. Não encontramos nenhum trauma. E deveria haver sinais de luta, sinais de rastros ou alguma coisa. A carcaça de Pondera tem mais um detalhe intrigante. Coyotes, corvos e outras criaturas teriam devorado o cadáver em poucos dias. Os abutres não se aproximam dessa carcaça desde que ela foi deixada aqui. Eles não querem nada com ela. Testemunha ocular Muitas testemunhas imediatas acreditam que alguma coisa paranormal pode estar por trás disso. O boiadeiro do sul da Flórida, Charlie Wilkinson, encontrou seu primeiro animal mutilado há 10 anos. Acho que foi dia 27 de agosto de 1996. Eu estava passeando pelo pasto e vi uma vaca de um ano caída, obviamente morta, mas com aparência saudável. Quando eu dirigi até ela para vê-la, a princípio não parecia ver nada de errado com ela. Então eu a segurei pelas orelhas e a rolei para o outro lado. Que estrago. Naquela altura eu pude ver que ela tinha um buraco por dentro feito pela lateral na frente da pata traseira. E logo percebi que alguma coisa estava errada, aquilo não era natural. Oi, estamos com um problema, tem uma vaca morta, parece que foi mutilada. Eu peguei o veículo, saí de lá e fui chamar os donos da fazenda. Peguei meu chefe uma hora depois e o levei até lá. Mas nesse período de uma hora, uma das orelhas tinha desaparecido. A princípio não dava para saber o que era. E era estranho falar naquilo. Mas depois de pensar melhor, não há explicação. Eu não acho que seja natural. Aquilo foi feito por alguma coisa ou por alguém. Linda Mottenhall, uma jornalista investigativa que passou duas décadas documentando mutilações de gado, chegou a uma conclusão espantosa. Entidades biológicas extraterrestres são os causadores das mutilações dos animais. A história da mutilação de animais data de pelo menos 1951, quatro anos depois do controverso caso Roswell, da queda de um OVNI no sul do Novo México. O Tenente-Coronel Philip J. Corso escreveu talvez um dos livros mais importantes sobre um tipo de inteligência não humana interagindo com o nosso planeta. Ele veio de um passado do Pentágono da Segunda Guerra Mundial. Durante esse trabalho, ele viu documentos altamente confidenciais sobre as mortes pouco comuns de animais, tanto no hemisfério norte como no sul. Ele me contou pessoalmente que os causadores eram entidades biológicas extraterrestres. Essa foi a expressão usada nesses documentos confidenciais. Essa conversa com o Corso apenas confirmou o que Hal mais temia. Nos dez anos seguintes, ela continuou entrevistando fazendeiros. Eles me diziam extra-oficialmente que viram grandes clarões descendo no pasto ou viram discos prateados no pasto, exatamente no mesmo lugar onde animais foram encontrados mortos e mutilados mais tarde. Em um tribunal de justiça, uma testemunha ocular pode condenar alguém. Eu não sei o que é isso. Parece subir e descer. Eu estou falando de doze testemunhas, donos de fazendas. Como muitos dos fazendeiros que Linda entrevistou, Sarah Talhaferro encontrou mutilação de gado na sua fazenda em Montana. Nós vimos em 1975. Não tive dúvidas. Quando você vê uma coisa, você não tem dúvida do que é. Se nós podemos levar um homem à Lua, talvez haja alguém em outra galáxia que seja mais inteligente que nós e ponha alguém aqui embaixo para fazer essas coisas. Alguns dos que acreditam oferecem mais que o depoimento de testemunhas oculares. Outros reuniram provas físicas para compor o caso. Prova material. Nessie Talbot lidera um grupo de pesquisadores e cientistas que investiga o paranormal. Eu não vejo como explicá-las como mortes normais. O peculiar sobre esses animais é que não há presença de sangue. Apesar de enormes cortes e cisões no corpo, não há sangue visível no chão, não há sangue infiltrado no solo. Às vezes não sobra sangue pelo que vemos dentro do corpo. Para onde o sangue foi e por que não o vemos no local? Em uma vaca mutilada no norte da Califórnia, o biofísico W.C. Levengood encontrou partículas vermelhas estranhas ao redor dos ferimentos. Após análises laboratoriais no ano 2000, Levengood publicou uma declaração controversa. Na opinião dele, essas minúsculas partículas eram de fato hemoglobina, hemoglobina pura. Um componente dos glóbulos vermelhos. Levengood não esperava encontrar hemoglobina pura. Para produzir hemoglobina pura, é necessário levar a um laboratório e passar o sangue por dois processos de centrifugação. É um desafio complexo reduzir o sangue à hemoglobina pura. Por essas partículas terem sido encontradas no pelo de uma vaca mutilada, o biofísico W.C. Levengood concluiu que aquele animal precisou ser levado para outro lugar. O sangue precisou ser extraído em algum tipo de processo e, depois, devolvido ao pasto. Jornalista e criptozoologo, John Rhodes visitou a cena do crime em Tondera, Montana, e coletou amostras para análise pericial. Tem alguma coisa lá, tentando nos mandar um recado. Eu extraí áreas da teta que havia sido retirada para poder preservar qualquer tipo de tecido ou indícios de corte. Peguei amostras de sangue e também peguei amostras do final do reto, que havia sido retirado. As amostras foram embaladas e enviadas para uma equipe de cientistas forenses na Flórida para análise. Será interessante ver se eles conseguem algum resultado com essas amostras, pois são de um animal que ficou deitado lá por um período de cinco semanas. Então, o que conseguirmos descobrir estará bom. Durante três décadas de mutilações de gado não solucionadas, poucos investigadores recorreram ao poder da ciência legal. É muito difícil encontrar algum laboratório criminal que nos ajude a analisar essas coisas. Porque, no momento, o laboratório criminal de Montana está abarrotado de trabalho com casos de crimes comuns. Resina vermelha misteriosa, presença de ovni, feridas sem sangue, cirurgia fantasma e excisões a laser. Para os crentes, os indícios sugerem claramente a paranormalidade. Mas, para outros, a ciência oferece uma explicação mais lógica. Acho que esses casos que foram classificados como mutilação de gado são uma interpretação errada de artefatos da decomposição natural. Alguns deles atribuídos estritamente à decomposição, outros talvez a insetos e carniceiros invertebrados. Cientistas forenses, um botânico e um veterinário bovino insistem que a mutilação de gado tem causas naturais. E, em um caso inédito na história, a filmagem de uma experiência pericial pode arquivar o caso de mutilação de gado para sempre. Desde os idos de 1950, um fenômeno bizarro amaldiçoou pecuaristas mundo afora. O gado era encontrado mutilado com estranhas incisões e partes do corpo extraídas. Ao redor da carcaça não havia rastros nem pistas. O boiadeiro Charlie Wilkinson viu sua primeira vaca mutilada em uma fazenda de gado no sul da Flórida. Todos têm suas suspeitas, mas às vezes acham que você é louco. Mas eu não faço ideia, não é natural. O entomologista floreste Dr. Jason Bird acredita não haver nada fora do comum com essas mortes. Ou com as estranhas feridas nas carcaças. Eu acredito que o fenômeno da mutilação de gado seja devido a causas naturais. Onde apenas 11 entomologistas forenses registrados no Conselho Norte-Americano, Dr. Bird usou sua especialização em insetos e decomposição de tecido para investigar 10 casos de mutilação de gado no sul da Flórida. Patologia Na série de mutilações de gado no sul da Flórida que nós investigamos, nós encontramos artefatos naturais de decomposição em várias carcaças grandes. A maior parte se deveu a carniceiros vertebrados e a predação animal. E o que muita gente não consegue entender é que insetos que também são atraídos pela carcaça são responsáveis por remover a maior parte dos tecidos. E os padrões criados pelos insetos durante o processo de alimentação podem ser muito atípicos e incomuns. De acordo com o Dr. Bird, insetos e búteos sempre visam a mesma região. Órgãos externos e qualquer tipo de tecido mole são retirados muito rapidamente. Um búteo se alimenta das superfícies externas antes, para abrir uma entrada para a cavidade do corpo. Cachorros selvagens fariam a mesma coisa. Os órgãos sexuais são áreas de tecido muito mole que ficam expostos. É bastante comum desaparecerem em mortes naturais. Dr. Bird pode explicar por que os mesmos órgãos tendem a desaparecer. Mas por que as margens das feridas têm precisão cirúrgica? Um comedor de carniça vertebrado chega, fura e rasga o tecido. Quando os insetos entram e começam a se alimentar, tendem a limpar aquelas margens. Pode-se ter uma margem muito lisa a partir da alimentação delicada dos insetos. Durante suas investigações no sul da Flórida, Jason Burt colaborou com a antropóloga forense Heather Walsh Haney. Esses são animais que morreram por razões naturais, mas há uma chance de que alguém possa ter causado esses tipos de feridas. Antropólogos forenses são treinados para distinguir se as marcas nos ossos são feitas por objeto cortante, ferimento por arma de fogo ou talvez uma pancada, ou pelas mudanças que ocorrem devido à exposição ao tempo, por carniceiros, o que for. Durante sua investigação, para saber quem ou o que está causando as mutilações, Heather descobriu uma prova crucial. Eu fiz uma descoberta inesperada ao examinar uma das vacas. Eu encontrei um trauma por arma cortante na margem superior do crânio de uma das vacas, nesta órbita ocular. É um trauma que foi causado por um instrumento pérforo cortante. Não pode ter sido causado por presa fiada nem dentes caninos. Eu também encontrei marcas de incisão compatíveis com um instrumento com lâmina, bem aqui, no osso temporal ou a lateral da cabeça, onde fica a orelha. Com esse animal, nós temos provas claras de sacrifício ou trauma por uma arma cortante. Será que alguém também sacrificou a vaca em Pondera, Montana? Essas feridas foram causadas por insetos e búteos? Com amostras da carcaça a caminho do laboratório, prova infalível pediu a Heather Walsh-Haney e ao Dr. Burt para examinar fotografias do caso de Montana. Provas fotográficas Temos aqui um exemplo de morte natural de gato. O estado de decomposição está muito avançado, mas os artefatos são os mesmos. Esta é a teta que foi removida, onde há um rastro de sangue escorrendo. É uma poça de sangue normal e esperada. Esse tipo de linha aqui é natural e costuma acontecer. Conforme a pele tende a secar e esticar, começa a dobrar um pouco para baixo. Parece mais liso do que é. O que é esperado acontecer na maioria das mortes naturais de gado, que fica exposto à ação do tempo por um longo período. Nada é garantido até que as amostras cheguem de Montana. Mas como um animal que está saudável um dia morre no dia seguinte? Para mim, não tem diferença alguma do que vemos com pessoas todos os dias. Um dia, alguém próximo está totalmente saudável. Jamais esperamos que um colega ou amigo morra de infarto no dia seguinte. Da mesma forma, no reino animal, sendo humanos ou vacas, você pode ter mudanças na saúde imperceptíveis aos olhos. Mas como os órgãos desses animais foram removidos com tanta rapidez? Dr. David Randall é veterinário e pecuarista no sul da Flórida. Eu sei que a mutilação de gado é causada por degeneração natural do corpo após a morte. No sudoeste da Flórida, deixe-me contar uma coisa. Assim que você começa a ficar fraco em se tratando de animais, os outros predadores sabem que ele está assim. Pode acreditar, eles podem fazer muito estrago em duas horas. Os animais que aparentam fraqueza acabam virando refeição de alguém. Mas como predadores conseguem extrair os órgãos desses animais sem deixar uma gota de sangue no local? Isso é o esperado, quando as feridas forem feitas com um animal já morto. Quando o coração para de bater, o sangue não circula mais. O sangue tende a coagular e se acomodar devido à gravidade na parte inferior do animal. Então, dessa forma, não espere que haja sangue em várias dessas feridas. Mas outras anomalias permanecem sem explicação. Inclusive, por que encontraram hemoglobina pura na carcaça de Carolina do Norte? Bom, quanto a hemoglobina pura é encontrada no local, só pode ter sido porque o animal morreu e parte do sangue começou a se decompor. O sangue se decompõe naturalmente. Naturalmente. Se pegar uma amostra de sangue e colocar em uma prateleira, você vai ver o soro, vai ver os glóbulos brancos, vai ver os glóbulos vermelhos. E essas coisas se separam sozinhas depois de um tempo. Muitas dessas perguntas sobreviveram desde a primeira mutilação quase 50 anos atrás. Por que tão poucos cientistas participaram da investigação? E quando essas mortes ocorrem em um pasto distante, normalmente, pelo que eu pude apurar, nem o fazendeiro, nem o veterinário tem tempo nem dinheiro para conduzir uma necropsia ou um estudo sobre a morte do animal. No mundo todo, pecuaristas se dizem vítimas de crimes abomináveis. São sempre os mesmos órgãos a desaparecer retirados com uma precisão assustadora. Deveria haver sinais de alguma luta, de rastros ou algo parecido. Alguns dizem que os culpados vêm do espaço. Mas cientistas pedem cautela. Eles dizem que essas mortes bizarras não passam de ação natural de predadores e carniceiros. Eu participei de casos em que foram criados padrões geométricos muito diferentes nas costas de alguém. Autoridades judiciais estavam convencidas de que o tecido havia sido removido cirurgicamente. Mas aquele padrão foi criado por insetos. Dr. Bird pode responder pela precisão das feridas. Mas outras provas levantam outras perguntas. Prova material. Um estudo feito em 2001 pelo biofísico W.C. Levengood afirma que plantas próximas à carcaça foram expostas a calor severo. Levengood observou com muita consistência essa mudança no capim do pasto desses animais. Veja que há cavidades de expulsão. São buracos formados nos nós desse caule. Imagina-se que essas mudanças foram causadas pelo aquecimento da umidade interna dos caules dessa planta. Uma carga muito curta e intensa, provavelmente de micro-ondas, que faz com que essa umidade interna se torne vapor. A pressão do vapor aumenta, como acontece em um forno de micro-ondas, e acaba abrindo um buraco para sair. O botânico Dr. Malcolm Campbell diz que os caules do capim se romperam por outro motivo. Por que envolver energia de micro-ondas quando há tantos fenômenos naturais que poderiam ocorrer? No decorrer dos milênios, as plantas desenvolveram mecanismos para enfrentar a variedade de pestes e agentes patogênicos que as atacam. Chama-se explosão por oxidação. Essa explosão por oxidação funciona avisando a planta. Ei, você está sendo atacada. Hora de se defender desse ataque. De acordo com o Dr. Malcolm, agentes patogênicos, além de explicarem a explosão das células dessas plantas, podem explicar o que matou essa vaca. Qualquer um desses compostos que agem em uma posição defensiva, consumidos em excesso, pode elevar muito o nível de toxicidade do animal e levá-lo à morte. Mas fazendeiros não saberiam se uma planta tivesse matado seus animais? Os fazendeiros sabem identificar esse tipo de morte. Há várias doenças que o gado pega que têm características facilmente identificadas pelos fazendeiros. Essa vaca foi simplesmente vítima de plantas tóxicas? Para o xerife Tom Kuka, indícios sugerem que alguma coisa ergueu o animal do solo e o soltou do céu. Enquanto observávamos este animal, nós percebemos que perto dele havia uma marca deixada no capim. Parecia que a vaca havia estado naquela posição antes. Não havia rastros, não havia sinais de que fora puxada. Isso nos levou a crer que soltaram aquela vaca e ela caiu onde ela foi encontrada. Dr. Malcolm Campbell acredita que haja um motivo diferente para a estranha marca. Ninguém precisa sair toda sexta-feira à noite para ver pessoas embriagadas caindo e se levantando. Eu imagino que o mesmo tipo de coisa ocorra com um animal que tenha sido intoxicado. Talvez estivesse comendo, teve o efeito tóxico, caiu, deixou uma marca no chão, levantou de novo, voltou a cair e assim por diante. Então, para mim, eu repito, existem boas explicações para isso. Durante a minha carreira, pelo menos 12 pessoas comentaram comigo que viram um feixe luminoso quando estavam em uma fazenda. Um feixe translúcido e suspenso nessa luz uma vaca. O animal é solto do feixe e cai no chão deixando marcas. O depoimento dessas testemunhas oculares não pode ser descartado. Alguns setores do nosso governo estão convencidos de que parte do que está acontecendo tem a ver com a sobrevivência de alguma outra coisa. Que isso é literalmente uma colheita genética para manter outra coisa viva. Qual seria a tecnologia que os seres alienígenas teriam carência e o nosso gado pudesse ter, mesmo de um ponto de vista genético, ainda não ficou completamente claro para mim. De acordo com algumas pessoas, o que quer que esses alienígenas queiram pode ser encontrado no sangue bovino. O sangue é drenado das carcaças porque alguém, em algum lugar, o está usando. Mas se é de sangue que estão atrás, por que os órgãos sexuais também estão desaparecendo? Nancy Talbot acha que ninguém iria querer sangue de uma vaca doente. E tecidos moles são ideais para verificar se há doenças. Então, esse grupo de cientistas na Europa estava tentando achar um meio de diagnosticar a presença dessa doença para retirar da cadeia de alimentação. Eles acharam um meio de localizar príons irregulares, que imaginam que seja um sinal da doença da vaca louca. Eles encontraram esses príons irregulares em alguns tecidos muito específicos. No globo ocular, nas mucosas da boca, nos lábios, na língua, no ânus, nos órgãos sexuais. Eu achei isso muito peculiar. Pareceu-me que as decisões bovinas podem indicar um exame para saber se esses animais estão infectados antes de fazerem o que quer que façam com eles. Talvez antes de o sangue ser retirado, não sei. Alienígenas estariam testando o gado antes de roubar seu sangue? Doutor Dwayne Dobert acredita que haja uma razão mais terrena para roubar sangue de uma vaca. Psicologia Legal Se você morar em algum lugar onde haja por perto um grupo de pessoas que talvez pratiquem algum tipo de vampirismo, pode haver um incidente. Estou certa de que não é um ritual. Você não anda até uma vaca no pasto. Você tenta e ela foge, a não ser que você atire. Mas para mim, a ideia de um bando de loucos, de alguma seita, andar até uma vaca e cortá-la assim, não faz sentido. Se não são vampiros, Dr. Dobert diz que talvez alguém esteja arrancando essas partes por prazer. Eu acredito que alguns desses casos de mutilação sejam apenas o comportamento sádico de adolescentes e jovens adultos psicopatas. Mas em termos de sadismo, eles na verdade têm algum estímulo, uma excitação nesse comportamento sádico de ver um animal ser incapacitado, desfigurado. E aos que acham que a culpa é do governo? Nós temos um governo que está mantendo alguma coisa muito sigilosa, como entidades biológicas extraterrestres matando e mutilando animais ao redor do mundo. Como um repórter que se expuser a isso vai ser respeitado enquanto o governo não contar a verdade. Talvez haja complacência ou pelo menos conhecimento do que esteja acontecendo pelas autoridades, mas elas acham que o povo não reagirá bem à informação do jeito que as coisas estão acontecendo. Tem pessoas que acreditam que haja uma conspiração. Os fazendeiros, por exemplo. Que manifestação maravilhosa de independência e de individualismo resoluto e capacidade de se governar. Eu não preciso de um governo para me governar. Essas mesmas pessoas não confiam no governo federal e não ficariam surpresas em saber que o governo federal estava envolvido em algum tipo de manobra científica. Quem quer que tenha sido responsável pela mutilação de Montana, as amostras enviadas para Heather Walsh Haney e Dr. Jason Bird devem esclarecer. Pronto, Heather, aqui estão as amostras de Montana. Vamos checar as amostras que nos mandaram para ver o que são. Isso é emocionante. Certamente isso é o que um instrumento cortante faz na pele de uma vaca. Até os pelos estão cortados. Entretanto, o contraste é marcante neste lado aqui, que é mais irregular. E os pelos não estão cortados. O grande contraste sugere a ação de carniceiros ou predadores. Todas as amostras sugerem a mesma coisa. A vaca de Pondera Montana foi vítima de animais carniceiros depois de morta. Para Heather e Jason, o caso está encerrado. Prova infalível foi a este remoto pasto do sul da Flórida para filmar a decomposição natural de uma vaca ao longo do tempo e comparar o resultado com relatos de mutilação de gado. Há mais de três décadas, fazendeiros e autoridades legais na América do Norte e em diferentes partes do mundo vêm buscando respostas para essas mortes estranhas e horríveis. Nossa equipe montou câmeras para filmar de todos os ângulos incluindo uma câmera infravermelha para filmar à noite qual seja o clima. Sinceramente, eu espero que alguns fazendeiros tenham a oportunidade de ver o processo de decomposição por inteiro e que repensem alguns dos casos em que suspeitam de mutilação e quem sabe percebam que possa ter sido um processo natural também. Realmente, se for mutilação, vai dar para saber de cara, sabe? Vai dar para ver muito rápido. E se não, nós vamos assistir búteos, coiotes, gambás, porcos, o que mais se alimentar dela para ajudar a responder algumas perguntas que com certeza todos têm aqui e no resto do país. A vaca escolhida para a nossa experiência teve câncer e precisou ser sacrificada. Nós trouxemos a carcaça para este pasto distante para monitorar com precisão o que acontece quando um corpo é deixado ao relento. Essa experiência nunca vista antes, dia após dia, pode finalmente enterrar o mistério da mutilação de gado. Eu estou muito animada por fazer parte dessa experiência e desse desafio, por termos cientistas forenses de várias áreas, da entomologia, à psicologia, à antropologia, todos trabalhando nessa carcaça. Nós vamos analisar o filme para chegar a uma resposta baseada em uma prova concreta. As câmeras não devem interferir na experiência. A movimentação costuma assustar muitos desses animais carniceiros, pois se alimentam de coisas que não se mexem mais. Mas as câmeras são fixas. Eu acho que as câmeras vão se tornar parte do ambiente natural para os animais que nós esperamos atrair. Não há escassez de animais carniceiros no sul da Flórida. Não deve sobrar muita coisa aqui em uma semana. Vai sobrar pele, mas eles vão deixá-la bem limpa. Eu imagino ver insetos atraídos pelos olhos, anca, focinho e pela boca. Eu imagino que o tecido mole dos genitais externos desapareça. Eu acho que eu vou ver aquele padrão arredondado que muita gente descreve como incisão circular nas ancas do animal. Segundo dia. Pela manhã do segundo dia, começam a aparecer os primeiros sinais de decomposição. Bactérias que estão sempre presentes no organismo do animal começam a consumi-lo por dentro, fazendo a carcaça inchar como um balão gigante. Tempo decorrido. Decomposição é putrefação e elastólise. E o efeito secundário é uma grande pressão de gás interno. Terceiro dia. Dia após dia, os restos ficam lá, expostos às intempéries. Terceira noite. Quarto dia. Quarta noite. Mas apenas no quinto dia, os grandes predadores apareceram. Um ou dois abutres beliscam a carcaça, mas não causam nada que se pareça com uma mutilação. Com tão poucos carniceiros e apenas mais dois dias para terminar a experiência, aumenta a pressão por resultados. Se carniceiros grandes não estão interessados na nossa isca, como essa experiência vai ser comparada a casos com suspeita de mutilação? Aí, na quinta à noite, a comilança pesada começa. Uma família de porcos selvagens descobre os restos e parte para a carcaça, comendo sua anca com esgano. No sétimo e último dia, Charlie Wilkinson vem analisar a carcaça. Parece uma vaca morta. Eu acho que... alguma coisa se alimentou dela. Não o que normalmente se alimentaria. Eu acho que todas as câmeras e aparatos deixaram os animais meio assustados. Como um boiadeiro experiente, ele viu vários animais caídos e várias mutilações. Mas... não está feio como o que você veria normalmente depois de exposta por tanto tempo. Prova infalível pôs uma vaca morta em um campo no sul da Flórida. A experiência... comparar a decomposição natural de um animal com descrições documentadas de estranhas mutilações de gado. No sétimo dia da nossa experiência, nós trouxemos os cientistas para examinar a carcaça e assistir ao filme da prova. Chegou um urubu. Parece um urubu de cabeça vermelha. Parece mesmo. Está picando a pele e o pelo. Agora está indo para a cara, a cabeça. Vamos mostrar que a mama continua nela. Comece checando a temperatura da carcaça. Depois nós vamos fazer uma comparação da temperatura do corpo e do solo. Eu estou vendo uma grande atividade de larvas nessa carcaça. Nossa, são mais de 20 graus de diferença. Dá para ver perfeitamente as margens rasgadas em vez de cortadas cirurgicamente. Fale da atividade de insetos que você vê em torno da cabeça. As margens do tecido aqui, muito irregulares, sem aquela precisão cirúrgica que tanto ouvimos falar. Isso é muito consistente com danos causados por animais carniceiros. Então, este projeto está sendo muito interessante para nós. Eu acho que alguns dos casos que foram classificados como mutilação de gado podem ser a sinergia de um número de processos diferentes. O primeiro processo provavelmente começou pela ação natural de carniceiros e predadores e provavelmente foi acentuado por insetos. Um dos porcos está na cabeça do animal. Mesmo local onde o urubu estava se alimentando. Exato. Está movendo a cabeça da vaca. Puxa, está mesmo. Está comendo embaixo da cabeça, então está comendo as larvas e insetos que estão ali. E veja só, ele está indo direto para as ancas. Com certeza está puxando o tecido mole da região anal e genital. Veja como ele tira aquela carne com agressividade. Essa filmagem me mostra que houve prova clara de danos por animais carniceiros durante os sete dias que fizemos essa experiência. E certamente em relação à questão se o útero foi extraído e intestinos arrancados, nós estamos vendo aqui que esse porco está efetivamente nas ancas, removendo aqueles órgãos internos ou vísceras. Na minha opinião, esse estudo mostrou que vários médicos com especialidades diferentes, quando se juntam, podem começar a responder perguntas que estão sem resposta. Neste caso, desde a década de 1970. Eu acho que ainda vamos ouvir sobre mutilação de gado. Esse tipo de fenômeno, sendo fato ou não, vai perdurar década após década. Mas, por sorte, existem cientistas como nós que podem investigar e encontrar as respostas através de experiências e participações nesses casos. É basicamente isso. Bravo! Caso encerrado. Para os cientistas, está provado que animais carniceiros e insetos são os verdadeiros culpados da suposta mutilação de gado. Mas será que Charlie se convenceu? Essa vaca serviu de alimento para animais que não escolheram que parte comer. Mas e os outros casos que tivemos em que retiraram o útero com precisão cirúrgica? Isso aqui é um caso de decomposição natural de uma vaca. Charlie, esse é basicamente o tipo comum de padrão de decomposição que você vê nos animais aqui no sul? Praticamente. Eu não sei se as câmeras espantaram os búteos, mas costuma ter mais decomposição. Animais se alimentam mais do que vemos aqui, mas está de acordo com o que vemos normalmente. Essa aqui dá para ver como foi bicada e rasgada. Outra tinha só um corte preciso, como se pegassem os órgãos femininos sem tocarem mais nada. E as duas que você encontrou com um trauma na cabeça, percebeu alguma atividade de insetos nela? Algumas moscas, mas quando a encontramos estava fresca, com pouquíssimos insetos. Nem um búteo. Depois de uma semana, podemos ver como o capim está amassado perto das ancas e com pedaços saindo. As que encontramos não havia sinal de nada. O capim não estava amassado, nada. Como se alguém tivesse pegado ela, colocado ali e deixado. Não havia esse líquido preto de decomposição do capim? Nada disso aqui? Nada. O capim não estava amassado, o que foi estranho, e não havia sangue em parte alguma. Normalmente, depois que morrem, parece que o sangue vai para baixo. Nós a viramos ao contrário e cortamos sua anca com uma faca. Estava branco como carne de porco. Como vocês explicam isso? O sangue deveria estar presente nas partes decompostas do corpo. Você está certo com relação a isso? E como você explica a orelha ter desaparecido em uma hora, do momento que eu a encontrei, virei seu corpo e voltei? A única explicação que eu teria para isso seria algum pássaro, carniceiro, coiote, cachorro, alguma coisa desse tipo, mas isso ainda seria um problema constante para você, principalmente na sua profissão e para os bezerros. E se você não teve esse problema antes, com animais vivos ou mortos, eu não diria que isso ocorreu de repente, principalmente num período de tempo tão curto. quanto tempo você acha que levaria, a partir da morte dela, até conseguir tirar aquele tecido e limpar o osso? Eu diria que normalmente levaria dias. Nós estamos falando de horas. Sim, claro. Bom, obviamente o Charlie tem suspeitas sobre os casos que ele testemunhou pessoalmente. Ele levantou alguns pontos muito interessantes e o mais interessante deles é o intervalo post-mortem, ou período após a morte extremamente curto. Ele destacou que os animais ainda estavam quentes, destacou ter visto os animais vivos no dia anterior. Então eu acho que as suspeitas dele são bem fundadas e com certeza nós não reproduzimos esse tipo de trauma aqui. Isso chama atenção para alguns pontos interessantes. Pelo menos nos casos em que o período de tempo após a morte é muito curto, pode haver indicação de atividade humana com algum tipo de instrumento. Heather e Jason tentaram reproduzir o trauma visto na cabeça das vacas mutiladas e logo descobrem que não é fácil. Primeiro eu vou tentar com o canivete. Você pode ver que não está muito afiado, mas eu tenho um estilete no bolso e eu vou ter que fazer força aqui. Está usando uma lâmina nova? É um estilete com uma lâmina nova. Está afiada? Está bem afiada. E mesmo assim está com dificuldade para cortar o tecido. Eles ainda não responderam nada. Isso é mais ou menos o que vemos todos os dias. Entra dia, sai dia. Com a morte do gado e os outros casos que vimos, continuam sem explicação. Uma experiência destinada a desvendar o mistério da mutilação de gado foi concluída. Para alguns, quatro décadas de perguntas que finalmente foram respondidas. É basicamente isso. Bravo. Caso encerrado. Mas nem todos concordam. Isso é o que vemos todos os dias. Entra dia, sai dia. Com a morte do gado e os outros casos que vimos, continuam sem explicação. Por que as feridas da vaca da experiência são diferentes daquelas de Pondera? Eu acredito mesmo que este seja um processo natural, embora nem toda carcaça de gado possa sofrer o mesmo tipo de trauma. E certamente não há explicação do porquê insetos fariam um padrão assim geométrico, deixando linhas tão bem definidas. Mas de vez em quando você vai ter um padrão sem explicação que foi visto até por pessoas mais experientes que ainda são atribuídos a um processo natural. Críticos dizem que a vaca de Montana, como outros animais examinados pela força-tarefa do Dr. Bird, morreu de morte natural e não era um caso genuíno de mutilação de gado. Eu não acho que todo animal morto em uma fazenda de gado seja vítima do que quer que isso seja. Um especialista em animais examinou várias cabeças de gado e não achou nada normal. Talvez tenha visto animais que morreram de morte natural e eu não sei. Eu não vi nenhum desses animais. E tem uma coisa em relação ao gado mutilado que a equipe do Dr. Bird não conseguiu explicar. Essa vaca no rancho John Peterson tem padrões característicos de milhares mundo afora. Depois de dois meses, continua deitada aqui, sem que nenhum predador a atacasse. E essa é uma das anomalias que nós encontramos. Animais carneceiros, pelo que os fazendeiros dizem, comem qualquer coisa. Basta estar morto. Pode ter acabado de morrer. Ainda quente eles começam. E o que acontece é que eles nunca tocam nessas carcaças. Por que carneceiros que costumam limpar uma carcaça ficam longe do gado mutilado? Alguma coisa diz ao animal, algo em relação ao cheiro, em relação a algum tipo de descarga de feromônios, que diz, você precisa comer para sobreviver. Mas se comer isso, você vai morrer. Esta é a única coisa que manteria aquele animal longe daquela carcaça. Alguém ou alguma coisa examinou esses animais para ver se tinham uma doença fatal? Eu não como muita carne devido a toda essa informação. Eu tomo muito, muito cuidado. Porque se de fato estiver havendo algum tipo de monitoramento, se tem ligação com a doença da vaca louca, eu como coisas orgânicas ou não como nada. Obrigada. Para a repórter investigativa Linda Moulton-Hall, há mais a temer que uma cadeia de alimento humano infectar. Eu fui ameaçada. Várias vezes já me disseram, eu tentei deixar claro para você, nós não queremos misturar mutilação de animais e ovni na cabeça do público. Pare com isso. Eu soube pela inteligência militar e por autoridades legais que seriam entidades biológicas extraterrestres. Eu tenho o direito de investigar e divulgar sem me preocupar em ser assassinada pelo meu governo. Enquanto isso, vários fazendeiros acreditam que alguma coisa não humana está invadindo seus pastos. Eu já perdi a conta do número de fazendeiros que me disseram pessoalmente como é estranho e como ficam assustados. Ora, esses fazendeiros são durões. Não se assustam facilmente. E me dizem que estão com medo de sair para ver o rebanho à noite. As pessoas têm suas crenças. Se é nisso que elas querem acreditar, é uma opção delas. Eu não encaro isso como uma questão de crença. Eu estou tentando entender através dos cientistas, até porque são eles que estão fazendo o trabalho que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. E se não for feito um estudo científico sério, nós não vamos saber. Apesar das análises periciais das amostras de Montana, Isso pode ser predação. Pode ser. E uma experiência histórica de sete dias. Tudo o que eu vi dentro da entomologia nesse animal é um processo muito natural e bastante comum. Alguns ainda não estão convencidos de que não haja algo fora do comum acontecendo com o gado. Nós já ouvimos desde fantasmas até que os coiotes estão fazendo isso escondidos. Mas, por mais que você olhe, não dá para entender ou explicar. Eu não consigo. É alguma coisa, mas não é natural. Mas muitos acham que o público tem o direito de saber mais. Vamos! Se tem alguma coisa, principalmente agora, com o fato de sabermos sobre a doença da vaca louca, O público tem todo o direito de contar com uma investigação profunda. Agora, fazendeiros e policiais devem encontrar suas próprias respostas com pouca ajuda da ciência. Muitas pessoas envolvidas com a ciência não têm liberdade atualmente para pesquisar assuntos de seu interesse, aquilo que as deixa curiosas. Mas todos os bons cientistas sabem que é ao investigar essas fronteiras o desconhecido que as grandes descobertas são feitas. Versão Brasileira DPN Muitas pessoas envolvidas com a ciência não têm liberdade atualmente para pesquisar assuntos de seu interesse.